Minha primeira experiência numa empresa de tecnologia, eu fui contratado para tocar a área financeira dessa empresa. E essa empresa, o que aconteceu com eles, né? Um belo dia eles foram lá na virada do mês e não tinha dinheiro. O caixa estava zerado. Eles tomaram um susto muito grande, falaram, cara, a gente precisa botar agora um RP, a gente precisa botar um sistema, a gente precisa ter uma visão de caixa maior, porque eles tinham só uma planilha que mostrava quanto que ia ter de dinheiro para o próximo mês, mas não tinha uma visão de dois, de três meses para frente. E eu fui contratado para ser o cara responsável em implantar esse sistema de gestão e dar essa visibilidade. Beleza, cara, fui lá, contratei fornecedor, puta, fiz um montão de trabalho, conseguimos montar uma visão de fluxo de caixa. Só que, sabe aquele esforço todo para chegar no final e você se frustrar? Quando a gente chegou no final, o que a gente percebeu? Tinha um desencaixe entre o custo da empresa e a receita. E aquilo que os empreendedores, os fundadores acreditavam que o problema era um problema de visibilidade, né? Ah, pô, a gente não tem controle financeiro. Não era um problema de controle financeiro, era um problema de vendas. Eles não estavam gerando vendas o suficiente para bancar a empresa e para garantir o crescimento. Nesse momento eu vi assim, cara, se eu adoro tecnologia, adoro empreendedorismo, adoro, cara, processo, estratégia e tal. Falei, para eu ajudar esses caras mesmo, eu preciso ir para a marketing, preciso ir para a venda. Nesse momento, eu conheci duas empresas, uma chamada Raw Content, outra chamada Resultados Digitais. Fui para dentro desses caras e fui aprender como é que eles vendiam, como é que eles geravam demanda. Conheci um livro chamado Receita Previsível. Cara, mergulhei fundo nesse conceito de máquina de vendas e consegui montar uma máquina de vendas. Consegui alavancar a geração de demanda. Só que no meio dessa jornada, o que aconteceu, cara? Eu comecei a gerar muita oportunidade, muita levantada de mão, mas eu não vi o meu faturamento aumentar. E ali eu tive o segundo tombo. Porque a gente acha que se a gente investir em marketing digital, botar dinheiro no Google, contratar agência, fiz tudo isso. Que isso vai fazer a gente vender mais. Cara, balela. Não necessariamente você fazer isso tudo vai fazer com que você venda mais. Porque você pode trazer muita oportunidade, você pode ajeitar a fachada da tua casa, ajeitar a frente, mas se você não resolver a parte interna, o fundamento da tua casa, isso não vai permitir com que você escale. O que eu fazia? Trazia muito lead, muita oportunidade, desqualificada, não sabia filtrar muito bem essas oportunidades. O meu comercial trabalhava para caramba para não trazer praticamente nenhum resultado. Até que eu me deparei com um conceito chamado demanda infinita. Eu venho otimizando esse conceito nos últimos dois anos. Então eu tenho estudado muito o que que diferencia. Por que que grandes empresas, por que que algumas empresas escalam e crescem faturamentos numa velocidade diferente da maioria? Cara, o que que esses caras descobriram? Será que tem algum segredo que esses caras estão usando e que não está disponível para todo mundo? Pois é. Eu mergulhei fundo nisso e eu entendi que existe um padrão na forma como esses caras executam. Eu entendi que existe alguns pontos que se você negligenciar e, cara, é uma coisinha muito pequena, faz com que você não tenha resultado. A pergunta que eu mais escuto e que eu mais respondo tanto nas nossas consultorias quanto nas nossas mentorias, quanto nas nossas imersões é, Thiago, cara, eu investi em marketing digital, contratei uma agência, contratei uma consultoria e o meu resultado não muda. Eu me esforço pra caramba e o meu faturamento aumenta muito pouco. Na verdade, cara, eu trabalhei três vezes mais do que no ano passado e não cresci praticamente nada. Por mais que eu tenha muitos funcionários, eu estou sempre sozinho. Ou eu resolvo ou as coisas não acontecem. Como é que eu boto um sistema de geração de demanda que me permite acessar a quantidade de oportunidades que eu preciso para ter o crescimento que eu sempre sonhei, para conseguir ter um negócio estável, para não depender de poucos clientes, para que efetivamente eu não vire um escravo da minha empresa, que eu possa curtir a minha vida e ver a minha empresa prosperar. Então, eu separei todo esse conteúdo dentro de um workshop que eu vou fazer gratuitamente no dia 27. Você pode virar esse jogo, você pode virar a chave que desbloqueia o teu crescimento e que gera demanda na quantidade que você precisa para chegar no resultado que você quer. No dia 27 de novembro, às 10h30, eu vou fazer um workshop online, totalmente gratuito, onde eu vou compartilhar contigo tudo o que eu aprendi ao longo desses quase dois anos de Group Machine, visitando as mais importantes operações de vendas, as operações mais eficientes e o que provavelmente esses caras estão fazendo hoje, diferente do que você faz. Você vai achar aqui em algum lugar um link para você ir lá, se cadastrar, guardar a tua vaga. Eu vou te explicar o passo a passo de como você se prepara para explorar ao máximo esse workshop e levar a tua empresa para um próximo patamar. Você precisa dar esse primeiro passo. O único compromisso que você vai fazer comigo agora é de estar presente no dia 27 às 10h30 e a gente ir junto. Vai começar essa revolução, levando a tua geração de demanda, levando o teu departamento comercial, colocando a tua área de vendas num círculo virtuoso que vai alavancar o teu negócio para o próximo nível. Eu estou te esperando. clicando, clica, guarda a sua vaga e lá no finalzinho, você vai ver também que a gente criou um programa de indicação, onde você pode ganhar uma série de prêmios. O primeiro prêmio é muito simples, só indicar uma pessoa, você já leva um Growth Day. Estou te esperando do outro lado. Vamos começar junto. Uma revolução para transformar definitivamente o teu negócio e te levar para o próximo patamar. Obrigada. 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 Obrigada.